Ouro na caressa, a minha frente E junto com a chuva, chora a falta de você Não vai adiantar dizer que não te quero Você é minha luz, o meu cérebro, eu sei Em alguns momentos de certeza Corre nos meus olhos e você vai ver E eu te enlunei nosso momentozinho Vale a pena ter esse grande amor Chora bem, me mata de uma vez Porque ao pouco eu não vou morrer Chora bem, me mata de uma vez Pra não dar tempo de pensar em você Ouro na janela, a minha frente E junto com a chuva, chora a falta de você Não vai adiantar dizer que não te quero Vale a pena ter esse grande amor Chora bem, me mata de uma vez Porque ao pouco eu não vou morrer Chora bem, me mata de uma vez Porque ao pouco eu não vou morrer Chora bem, me mata de uma vez Mas não dá tempo E pensarei em você Não vai ao longo a vez Como eu não vou morrer